A equipe do bombeiro foi solicitada ontem à noite para um resgate de acidente na GA-184. Como foi o procedimento no local? A socorrência foi envolvida no veículo, na GA-184, colisão frontal, com cinco vítimas presas na ferragem, onde o bombeiro fez a remoção de todos. Uma das vítimas foi conduzida por terceiro, que chegando lá já tinha sido removida para Serra Nobres. E a outra a gente fez o resgate dela e passou para o SAMU para trazer para o Hospital das Clínicas. Quantas foram as vítimas fatais constatadas no local? Foram quatro vítimas fatais em ambos os veículos. Uma no veículo Priu e os outros três no veículo Corolla. Obrigado.